O que eu estou fazendo aqui? A gente viu que ninguém quer fazer nada de errado. A gente falou sobre bandeira e eles falam que eles vão mudar, porque se não mudar, não acontece. E também é crime federal não trocar a bandeira de seus inimigos. Então o que eu estou fazendo aqui é que está roubando crime federal. Ele disse pra gente que agora foi o autor do sargento, ele afirmou pra gente que eles não trocaram essa bandeira, a gente pode e deve mandar trazer eles por crime federal. O que eu estou fazendo aqui é que eles estão cometendo crime federal. Olha o que está nessa bandeira. Os sargentos vão dizer, os sargentos vão dizer, se não trocarem, beleza? Eu perguntei pra eles, eles estão acompanhando. Se não trocarem essa bandeira aqui. E essa vai ser uma guerra de 76 vezes. Eu sou que representam muito mais do que a gente com a bandeira rasgada. Essa aqui é a bandeira próxima.